É, você não anotou o meu nome Tempo chegou e foi pro primeiro da fila Qual é o seu nome? Gilso Eletropal Gilso com Eletropal Não, Gilsu, Gilso Eletropal J-I-L-S-U Tropal Caraca, com Jota? Isso, com Jota Tá achando engraçado? Soleta o seu sobrenome E-L-E T de Tatu R de Roupa O de Opala P de Paulo A de Avestrui U de Urubu L de Loucuras O de Ovário Eletropal Eletropal Vira do Ipiranga As bases pra cidade Brilhou no céu das pátrias Nesse instante Sei ter o famoso céu Isoili Vamo! Gilão, aqui é base 4 Ah! Ah, meu Deus O que você fez, né? Aliamento todo mundo aqui Não é finder Perfeito, perfeito, comando Bora, comando, batalhão Eu acho que foi esse daqui de cabelo aqui, ó Comando, não queria falar nada não Não, negativo Foi ele sim Foi esse aqui, ó Foi esse aqui, ó Foi esse de cabelo Não, de cabelo não Que eu não tenho Uuuuuh Dois Três Desculpa Dois Três Ô, irmão Tira essa cabeça da irmã É virar pilícia Cria de favela Não vira pilícia Não, se você tivesse estudado Você não tava aqui Perfeito Quero que cante o hino do Brasil, comando Não, eu vou bater no peito e falar Eu vou ser o xerife aqui Três, dois, um Poede É os programas Poede É a solução Lutando Contra as drogas Nada a dizer Não Nada a dizer Não Dá um tiro Não vai fazer ninguém Doutor O que que tá acontecendo? Doutor, quer que eu faça chupeta? Pô, calma Esse aqui falou que fareja droga, sabe? Que é cachorro É, ele é fareja? É, ele é fareja Ele falou que ele é os dois Ele é policial e ele é cachorro Procura droga, então Vê se você é assim de tempo Procura droga, vai lá Você quer que eu procura droga mesmo? Quer mesmo? Ah, boa, boa Que bizarro, então Opa, comando Vem cá, vem cá, comando Vem cá Tá usando crack, né? Quanto tempo você... Você quer? Três minutinhos Três minutos? Três minutinhos Aí atrás aí, comando Eu não compacto com isso, hein Nesse aqui mesmo, comando Esse aqui Lembrando os heróis do passado Lembrando os heróis do passado Que escreveram seus nomes na história É o do Criciúma O Tricolor predestinado Há um presente e futuro de glórias Há um presente e futuro de glórias Salve o Criciúma Grita, grita todo mundo Salve o Criciúma No esporte nacional Salve o Criciúma De patrimônio imortal A tropa Avança Avança Enquanto o bicho pega Enquanto o bicho pega É Deus Oh, é Deus 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 Selva No céu Selva Selva Gás Gás Chegou o bizonho Comidinha, comidinha bizonho Nossa amiga ficou para trás, senhores Nossa amiga ficou para trás, senhores Vamos embora É pra ir pra escada É muito bizonho, cara Você tá ficando louco Você é o que? Você é Paquita? Você é Paquita da Xuxa? É pra descer É pra descer Aí ó, aí ó Culpa tua aí ó O que é isso, cara? Capeirão Cara, mas é muito bizonho, cara As duas últimas não Por causa da união A gente não instruiu eles É mesmo Esse soldado aqui vai pagar pelo meu erro Se eu errar, aqueles outros oficiais vão pagar pelo meu erro, entendeu? Então quando um dos senhores errar, todos vão pagar pelo erro. Oh, alright, alright, alright. Vocês já estão acostumando com isso. Positivo. Tem que entender que aqui a gente vai funcionar como uma célula. Aqui é uma unidade. Positivo. Maravilha, senhores. Então se um passar, todos passam. Não, perfeito. Não, não, que isso, que isso. Não, calma, calma, pô, mano. Formação na frente do médico, entendido? É rápido. Bora, rapaziada. Formação na frente do médico. Hein, o quê? Ele é o quê, então? Eles estão na frente de uma autoridade que cuida da vida dos senhores, certo, senhores? Entendido? Sim, senhor. Boa tarde a todos. Sou diretor e dono do hospital. Boa tarde. Nesse momento, eu preciso que os senhores... Tirem as calças de vocês. Coloquem a esquerda. O que é isso? Hum? Coloquem a mão esquerda. Por favor, respeita que esse é o meu trabalho. Os senhores vão levar até a boca e vão assoprar, fazendo pressão. Vou garantir que nenhum dos senhores tem hernia ou nenhum tipo de desvio para tal, ou ver se os senhores estão, como dizem, rendidos. Entendido? Esse é o lugar errado. Eu não consigo... Não acusar. Tá. Pode tá levantando. Foi bom. Certo? Não é. Há! Espera. Não é. As mãos estão as três vezes Pode estar abaixando e levantando as calças O senhor também Tá, pode estar levantando as calças Pode estar levantando as calças O senhor As três vezes acabou e levanta a mão Desculpa, mas eu acho que eu não sou nenhum palhaço Aqui não, tá? Enquanto eu tô aqui Entendeu? Tô aqui pra segurar que a vida de vocês Está o mais Tranquila possível pra vocês enfrentarem O estresse do dia a dia Estica o braço pra mim, por favor, filho Estico Vou pegar o processo venoso Aqui, tá retirando a força do seu sangue Ok Oi, Sargent Aderroga aí, Sargento Peraí Peraí, peraí, rapidinho, rapidinho Covid, cara QTX QTX É, ir embora Saí do serviço Ele foi de QTX Entendido O que é QRR? QRR, reforço Ele é boa pra mim Uma fase com quatro códigos Q Perfeito QAP QAP central Solicita o QRR no QTH do puteiro QSL e TKS Vamos supor que tem um carro que você vai bordar Né? Essa bordagem Ele acaba efetuando despaus contra a guarnição O que você faz e qual é a modulação no rádio que você faz? QAP central QAP central VTR01 Alph Iniciando perseguição Ó Uma acuma vermelha Os indivíduos estão portando kit noia com a camiseta do Corinthians e o tênis da Mizuno Placa DST 6969 Tá focando QAP central Tá focando Ó, observação de tiros Né? Aqui no QTH de paleto Paleto Os cara tá focando Noia tá metendo tiro com Pelo que eu tô vendo Ô, 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 Central Central Pelo que eu tô vendo É uma AK-47 meia dúzia Meia dúzia Eu solicito QRR aqui no QRU QSR TKS Tá E quando eles estiverem disparando com você o que que você faz Garroto? Eu disparo contra eles Ei Garroto Opa Você passando não nesse teste aqui Eu vou te apresentar minha filha Sua filha? É Você vai dar uns pegas nele Garroto Então aí Você vai ser meu sogrão então Ela é gente boa Isso Isso Vai ser a família do barulho Que visão Mas ela é filha mesmo? Ou vem com brinquedo Qual o nome dela? Qual o nome dela? Gabi Gabi Hummm Só pelo nome já sei que... Que deve ser mulher Ele vai ser mulher Galbo Encerrou Ou envió Não Ou 이후 alt火 O Seannira Ou Evangibles